Música Sejam bem-vindos a Motores, o seu espaço semanal dedicado ao desporto automóvel. Nesta edição de Motores, vamos ao dor para a penúltima ronda do Campeonato Nacional de Todo-Terreno. O troféu Super 7 by Kia foi ao algar para mais uma ronda de fortes emoções. Este é o carro de César Sequeiro, campeão em título da categoria T8, que procurava aqui no Douro repetir a vitória de Danhanova na sua categoria e assim entrar na luta pela revalidação do título. O piloto de Porto Alegre entrava bem neste prólogo, acabava na nona posição da geral e na liderança da categoria T8. Já Hélder Oliveira voltava a marcar presença no Campeonato Nacional e estava pela segunda vez ao volante do De Pierre. Depois do abandono na prova de estreia deste novo protótipo, Hélder Oliveira estava apostado em chegar ao fim na melhor posição possível. Alexandre e Rui Franco chegavam a esta prova com a possibilidade de ficarem mais perto do título. Uma vitória nesta baja Rota do Louro deixava aberta a porta da conquista do título da categoria T2. Na etapa de abertura, acabaram na sétima posição da geral e na primeira da sua categoria. O sair bem amanhã na corrida facilita-nos a vida. Creio que talvez não haja pó, mas em todo o caso, saindo dentro do lote de carros mais rápidos, facilita-nos a vida para amanhã. Portanto, foi essa a tática. Há um risco sempre associado, obviamente, porque quando apostamos tudo no prólogo, o erro pode acontecer. Aconteceu na primeira passagem. Tivemos uma saída. Felizmente, sem consequências para o carro, perdemos alguns segundos, mas nada dramático. Mesmo assim, conseguimos ganhar a primeira passagem. Na segunda, tudo muito mais tranquilo e, felizmente, ganhámos. Já André Amaral e Nelson Ramos voltaram a mostrar que os problemas que afetaram o Mercedes Próton no início da temporada estão mesmo ultrapassados. O piloto Parcelos voltou a andar bem no prólogo e fechou este primeiro dia da baja do Douro na sexta posição da geral, a 1 minuto e 17 do líder. Excelente foi a prestação do Opelasta Próton de João Bel, que nesta baja do Douro foi navegado por José Marques. O piloto de Lisboa entrou bem, disposto a contrariar a mala pata, que o tem levado a ficar pelo caminho, e acabava o prólogo na quinta posição da geral, a 1 minuto e 2 da liderança. Já o seu companheiro de equipa, Nuno Matos, voltou a apostar em terminar uma prova com o Opel Moca. Depois do abandono em Idanha Nova, Nuno Matos sabia da importância de chegar ao fim nesta prova do Douro. Na abertura das hostilidades, realizou o quarto melhor tempo, a 20 segundos do primeiro e a 11 segundos de entrar no top 3. Um bom desempenho para Nuno Matos. Foi bom, certinho, direitinho. Decidimos não inventar nada, fazer um prólogo muito regular. Foi isso que conseguimos, duas passagens mais ou menos dentro do mesmo ritmo. O carro está excelente. Em termos de temperaturas, também é um pouco a nossa preocupação, e tem sido a nossa preocupação depois das últimas provas. O carro esteve muito bom. Portanto, agora é amanhã que é o dia a sério. Miguel Barbosa e Mário Castro voltaram a apostar na vitória em mais uma prova. O campeão nacional em título sabia que não poderia facilitar se pretendia ter aspirações em renovar o título conquistado em 2013. Contrariando o que é seu hábito, Miguel Barbosa não foi o mais rápido no prólogo, terminou no terceiro lugar a 18 segundos do vencedor desta primeira etapa. Um desempenho estratégico do campeão nacional que não queria ser o primeiro a sair para o setor seletivo do dia seguinte. Não era um prólogo fácil. Bastante escorrogadio, bastante estreito, com algumas ratoeiras. Preferimos não forçar o andamento em ambas as passagens. Também a vontade era não arrancar amanhã na frente. Ao fim da primeira passagem vi que estávamos praticamente empatados com o Ricardo Porei. Tínhamos que perder ali três décimas. Tivemos uma segunda passagem, talvez um bocadinho calma demais, mas o objetivo cumprido que é não abrir a estrada amanhã. A entrar ao ataque, Rómulo Branco e João Serodo mostraram que não vão facilitar na luta pelo título. O piloto do João Angolano voltou ao Taylux Overdrive à segunda posição deste prólogo, ficando a 15 segundos do vencedor. Corrou bem, era bastante sinuoso o prólogo, com alguns ganchos a voltar para trás, a subir e a descer, que dois deles tivemos que fazer uma manobra, mas foi bom, tomamos partido de segundo e é o nosso melhor resultado em prólogos deste ano. É mais uma novidade para nós, para os nossos adversários vai ser uma novidade também. Acho que agora as coisas ficam mais equilibradas nesta corrida, agora vamos tentar não errar e fazer uma boa corrida. Depois do segundo lugar em Idenhá Nova, Ricardo e Manuel Porém pretendiam dar seguimento à fantástica temporada que têm vindo a realizar e assim voltar a lutar pela vitória, o que deixaria esta equipa de Leiria mais perto da conquista do título. Depois de uma primeira passagem no prólogo em que deixaram Miguel Barbosa a 3,7 segundos, voltaram a ser os mais rápidos na segunda passagem pelo prólogo e fecharam a primeira etapa na liderança a 15 segundos do segundo classificado. A estratégia era ganhar. No entanto, não forçámos nada, pusemos o nosso ritmo, sabíamos que éramos fortes neste tipo de pistas, sinuosas, mas não corremos nenhum risco, até porque hoje eram apenas 10 km da manhã e amanhã é que é a verdadeira corrida, mas sem dúvida que ganhar era o nosso objetivo. Olhamos agora para a Taça Nacional de Todo-Terreno, que tinha nesta baixa Rota do Douro mais uma das suas etapas. António Laranjeira entrou ao ataque, surpreendendo o líder da Taça, Ricardo Nascimento, na primeira passagem pelo prólogo e deixando Nascimento a 26 segundos. Contudo, na segunda passagem, Laranjeira, com problemas no Nissan Terran 2, não resistiu ao melhor andamento de Ricardo Nascimento e desta forma partiu para o setor seletivo, dia seguinte, já a 2 minutos e 54 do líder. No setor seletivo, António Laranjeira e Joana Alves não foram felizes e apesar de terem entrado ao ataque na disposição de encurtar a distância para o líder, acabaram por ser forçados ao abandono, deixando caminho aberto para a vitória de Ricardo Nascimento. Ora, Ricardo Nascimento e Paula Fortunato, que têm vindo a realizar uma temporada de bom nível nesta Taça Nacional de Todo-Terreno, voltaram a mostrar por questão na liderança, no final do prólogo ocupavam então a primeira posição e tinham apenas de fazer chegar o carro ao final da prova para saírem desta baja com uma mão na Taça de Todo-Terreno. No setor seletivo, como se esperava, Ricardo Nascimento e Paula Fortunato geriram a vantagem sobre o segundo e acabariam por conquistar uma das vitórias mais fáceis da temporada. Com esta vitória na baja Rota do Douro, a equipa de Lisboa fica a uma prova de fazer a festa da conquista da Taça Nacional de Todo-Terreno. O Super 7 Bikeia continua a animar os fins de semana de Racing Weekend com corridas espetaculares e onde os pilotos lutam da primeira à última volta pela vitória. A jornada de Portimão voltou a ser disso exemplo. O histórico modelo continua a proporcionar momentos de grande espectacularidade com um conjunto de pilotos que teimam em proporcionar corridas equilibradas num carro que, mecanicamente, é verdadeiramente fiável. As duas primeiras mangas que compunham a primeira corrida do fim-semanal agravia foram disso exemplo. O lisboeta Ricardo Magre chegou a esta ronda na frente do troféu, apoiado pela Kia, mas logo após o arranque se percebeu que o autor da pole position não iria ter uma vida fácil. É que Hugo Araújo, Gonçalo Lobo do Val, João Galvão, Nuno Santos e Luís Lisboa mostraram cedo que não estavam ali para deixar que Magre consolidasse a liderança do troféu. Já Luís Sepúlveda e Pedro Alves, que trocou o off-road pelo 7-by-Kia, andavam mais atrás nunca deixando-se mostrar no retrovisor daqueles que seguiam à sua frente. Ao longo da primeira corrida, muitos foram os momentos em que a troca de lugares era uma constante, com a melhor posição a ser discutida a cada travagem, sempre com enorme fair play numa prova bastante emotiva. Aqui o momento em que Ricardo Magre chega à liderança após ultrapassagem a Manuel Caetano, que fazia dupla com o Nuno Caetano. A experiência de Ricardo Magre resultava numa boa corrida do conhecido piloto que voltava a assumir o comando desta prova. Contudo, os seus mais diretos adversários não lhe davam descanso e Gonçalo Lobo do Val acabaria mesmo por chegar ao comando da corrida. A luta pelo primeiro lugar era uma constante e nenhum piloto conseguia por muito tempo manter a liderança. Aproveitando as lutas dos seus adversários, Nuno Santos mostrou que a afinação do setup do seu carro era mesmo a melhor destas primeiras corridas do fim de semana ao gravio. O piloto conseguiu alcançar uma ligeira vantagem sobre os mais diretos adversários e viria mesmo a vencer as duas primeiras mangas, mas sem que antes visse no espelho do seu carro Ricardo Magre e o Graújo por lutarem pela segunda posição com o Magre a levar a melhor. No final, Nuno Santos mostrava o seu contentamento pela vitória alcançada. Na primeira arranquei de segundo, mas não fiz um arranque muito bom. Fui logo ultrapassado por alguns adversários. Depois houve ali uma guerra entre cinco e seis carros. Estávamos ali todos a disputar o primeiro lugar. Eu adotei uma atuada mais defensiva de estudo aos adversários para ver onde é que estava mais forte do que eles e quando achei que deveria atacar, ataquei. Tenho um carro, tenho que agradecer à minha equipa, a CRM Motorsport, porque o carro está fabuloso. Consegui passar para a frente. Passando para a frente, consegui ganhar ali uma margem devido a essas guerras atrás que me permitiu depois acabar a corrida em primeiro. Na segunda arranquei muito bem e ganhei ali uns metros que foram os suficientes para depois com a guerra para o segundo lugar para eu conseguir ir embora e assim, foi uma atuada, adotei uma atuada rápida também. Consegui ver que estava a ganhar bastante para o segundo e depois foi até chegar à bandeira de xadrez. Por o seu lado, Ricardo Negri destacava a luta interessante registrada pela vitória nesta primeira corrida. Em termos de pontos e para o meu mais direto adversário que é o Gonçalo Aldoval acabei à frente dele, foi bom. Na segunda manga, acho que estava em sétimo na entrada da última volta e consegui acabar em segundo. Beneficei do Nuno Carvalho que veio décimo até se juntar também a nós que acho que não estava na primeira manga mas na segunda estava. Portanto, foi um duelo bastante interessante. Quem não esperava uma prestação tão boa era o Graújo que enalteceu o fair play registrado ao longo da intensa batalha pela vitória nesta prova. O primeiro, o Nuno Santos estava uns furos acima e foi-se embora desde já os meus parabéns para ele também pelas grandes vitórias. E pronto, um terceiro lugar no somatório das duas mangas um resultado extremamente positivo e continuamos a lutar pelo top 5 do final do campeonato que é esse o objetivo inicial. No domingo, as duas derradeiras mangas do fim de semana de Portimão deixavam antever nova intensa luta pela vitória. Depois do primeiro lugar da véspera Nuno Santos era o principal candidato a sair do Algarve com o pleno. Restava, contudo, saber se a concorrência de Nuno Santos o iria permitir. Com a possibilidade de chuva esta segunda corrida do Super 7 bike e a deixava antecipar uma intensa luta pela vitória. Na largada para a primeira manga do dia Nuno Santos, no carro 77 saiu no lugar da frente da grelha e com a pista seca foi procurando conseguir abrir dos seus adversários uma ligeira vantagem nas primeiras voltas. À terceira volta, o líder do troféu à entrada para este fim de semana de Portimão Ricardo Megre foi obrigado a desistir com problemas na embreagem enquanto Luís Púlveda que tinha arrancado da cauda do pelotão recuperou até ao segundo lugar mas um peão acabaria por hipotecar a prova do piloto. Com a chuva a fazer a sua aparição tal como se previa já na segunda metade da corrida o líder até então, Nuno Santos perdeu grande parte do avanço que tinha construído e viu Luís Lisboa, Gonçalo Lobo do Val e o Garaújo recuperarem terreno com a pista molhada. Gonçalo Lobo do Val que revelou uma ponta final extraordinária entrou na última volta colada Nuno Santos mas o piloto do carro 77 acabou por vencer a terceira corrida consecutiva Na terceira posição ficou então o Garaújo que deixou atrás de si Luís Lisboa Nuno Carvalho o vencedor do troféu em 2013 e ainda o jovem estriante Pedro Alves A quarta e última manga desta ronda do Super 7 by Kia foi verdadeiramente imprópria para cardíacos Com a chuva a acentuar-se Nuno Santos que tinha dominado até então cedo percebeu que tinha um setup desajustado no seu carro e cedo abdicou de lutar pela vitória As trocas de posição foram constantes ao longo de toda a derradeira manga deste segundo dia de prova No grupo que lutava pela vitória destaca então para Hugo Araújo Gonçalo Lobo do Val João Galvão Luís Lisboa Nuno Carvalho e Nuno Santos que apesar da chuva ia fazendo pela vida para tentar fazer o pleno no fim de semana Desta forma a troca de líder foi uma constante volta após volta com incerteza na vitória a não permitir afastar os olhos desta corrida Apesar das derrapagens numa pista verdadeiramente molhada os pilotos do pelotão do Super 7 by Kia proporcionavam um enorme espetáculo sem que ninguém conseguisse ganhar uma vantagem na frente da corrida À entrada para a última volta logo se percebeu que a vitória nesta derradeira manga da segunda corrida seria tirada a ferros tendo sido mesmo necessário recorrer ao fotofinis para perceber que Luís Lisboa tinha batido Gonçalo Lobo do Val por um milésimo de segundo Esta vitória que consegui por um milésimo para mim é gratificante vinguei-me um pouco do azar de Vila Real em que fazia 50 anos e depois de quase 30 e tal anos de corridas em Vila Real fiquei triste por ter partido o motor aqui isto é o motor novo feito pela organização pela CRM a quem já é felicito pelo trabalho todo andei a afinar o carro todo fim de semana e realmente chegar a esta corrida em umas condições complicadas porque aqui onde vocês estavam estava seco mas lá em cima estava completamente molhado e ia chover foi uma luta com pilotos fantásticos malta amiga e sem trapacices sem quesilhas as guerras normais e leais e quando assim é chegamos uma vez mais felizes e no final faço um segundo lugar que me deixa 100% satisfeito felicito o Gonçalo por ter ganho o Nuno pela brilhante fim de semana que fez e todos os outros pilotos que se portaram realmente ao nível do nosso troféu Super 7 by Kia Na terceira posição terminou então João Galvão seguido por Nuno Carvalho e o Graújo Já Nuno Santos vencedor das outras três mangas deste fim de semana foi sexto a quatro décimos do pódio o que diz bem da competitividade deste excelente troféu Super 7 by Kia Nas contas finais das mangas de domingo Gonçalo Obo do Val foi o piloto vencedor seguido então por Luís Lisboa e Nuno Santos As contas do troféu patrocinado pela Kia e organizado pela CRM Motorsport são para acertar no Autódromo do Estoril na última ronda da temporada Sporting ou Benfica? Sporting Rally ou todo o terreno? Todo o terreno sempre Oleiros ou Alcoutinho? Oleiros sem devida Nissan ou BMW? BMW para sempre Loiras ou Morenas? É pá é uma decisão difícil Morenas Asfalto ou Terra Batida? Terra Batida sempre Pó Facebook ou Twitter? Facebook Fernando Santos ou Vítor Pereira? É pá é uma decisão difícil Piterança ou sempre Lisboa ou Porto? Porto Ronaldo ou Messi? Ronaldo Este é o de Pierre de Hélder Oliveira em nome de Rodrigues da Silva o piloto de Barcelos viveu um verdadeiro calvário nesta segunda etapa por duas vezes ficou com o volante nas mãos em pleno troço na primeira caiu numa vala de onde foi retirado por um jipe da GNR e na segunda caiu numa ribanceira de onde foi rebocado por um trator a juntar a estes azares um furo atrasou ainda mais Hélder Oliveira nesta segunda prova da temporada com tudo isto o piloto terminou na décima primeira posição a uma hora e 49 minutos do vencedor e este é o Opel Moca de Nuno Matos e Felipe Serra depois de um bom desempenho no prólogo Nuno Matos foi sempre um dos mais rápidos durante o segundo dia de prova o ritmo imposto permitiu-lhe subir ao terceiro lugar posição essa que ocupou praticamente até ao final do primeiro setor seletivo preocupados acima de tudo em terminar esta ronda do nacional a equipa além de jana tudo fez para entrar no pódio contudo uma ligeira saída de pista e mais tarde a finalização acabou por afastar esta equipa do pódio terminando assim na sexta posição a 37 minutos do primeiro depois de quase um ano sem conseguir terminar finalmente um prémio para toda a equipa fomos penalizados baixámos para este lugar seja como for nosso objetivo para esta prova era claramente o terminar acho que consolidámos algumas alterações das várias evoluções que temos vindo a fazer no carro finalmente uma prova com a fiabilidade total portanto as coisas correram bem obviamente que o resultado não é o melhor seja como for felizes por estarmos aqui também porque o João também conseguiu terminar a prova portanto a dupla chegou ao fim e estou contente por isso André Amaral e Nelson Ramos voltaram a estar na luta pelo top 5 do campeonato nacional outro piloto de Barcelos que voltou a mostrar que o Mercedes Proto é uma arma capaz de lutar pelos lugares do pódio e voltou a andar no limite na luta pelo quarto lugar André Amaral bem recuperou mas terminou a 10 segundos da quarta posição e a cerca de 22 minutos e meio do vencedor excelente resultado foi o que alcançou João Bela e José Marques depois de um excelente arranque de prova com o quinto lugar no prólogo João Bela adotou então um ritmo vivo mas sem arriscar de forma a chegar ao final da prova assim no final do primeiro setor seletivo tinha descido ao sexto lugar de guarda geral a 14 segundos dos adversários na sua frente com uma arredadora fuga de óleo no Opel Astra Proto João Bela e José Marques entraram determinados para os 27 km e meio finais e acabaram a prova num excelente quarto lugar a 22 minutos do vencedor Nós tivemos uma dificuldade acrescida porque assim que chegámos à assistência sentimos que o nosso carro estava a perder óleo e depois enfim era uma loteria muito grande conseguirmos acabar a corrida porque era essa a nossa prioridade nós enfim não acabámos todas as quatro corridas do campeonato até agora e esta era essencial acabar e fizemos o resto fizemos o resto da especial num ritmo muito 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 elevado para tentar recuperar o tempo Rómulo Branco e João Serodi voltaram a realizar uma prova de bom nível depois de um segundo lugar depois de um segundo lugar no prólogo ultrapassado 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 esta situação Rómulo Branco terminou no terceiro lugar e terminou no terceiro lugar da geral o que demonstra bem a regularidade do piloto do Toyota Luxo Alvandrai apanhámos o ritmo que achávamos que era ideal mas depois numa bifurcação para a minha opinião era um erro de marcação as fitas estavam do lado errado optámos pela estrada errada quando dei conta fiz mais atrás quase a chegar ao cruzamento certo deixei que ir o carro para um buraco foi difícil de lá tirar e perdemos algum tempo depois regressámos à corrida voltámos a forçar um pouco depois tivemos um problema que nos partiu um disco traseiro temporariamente ficava sem travões e nos causou também alguns transtornos mas de resto correu tudo bem pois perdemos muito tempo para os nossos adversários queimamos muito na classificação para sexto lugar mas ainda conseguimos recuperar até terceiro depois à tarde o troço era muito pequenino já não havia nada a fazer mas estou satisfeito com a corrida Ricardo e Manuel porém largaram para o segundo dia de prova na liderança desta vaga do Douro o piloto do BMW do Série 1 Proto queria regressar às vitórias depois de um segundo lugar em Idenha Nova para o segundo dia de prova a equipa de Leiria saiu na frente imprimindo um ritmo forte o facto de ser a primeira equipa na estrada acabou por ser prejudicial para além disso um problema de travões acabou por atrasar Ricardo porém no final do primeiro setor seletivo na parte da tarde o segundo dia o piloto andou no limite mas não conseguiu recuperar para chegar à vitória acabando assim na segunda posição a escassos 22 segundos do líder apanhámos já muita chuva infelizmente e não sei quais as razões que a organização também não nos transmitiu foram só feitos 29 quilómetros de 90 sabíamos que ia ser encurtado mas não tanto não sei qual a razão apanhámos apanhámos alguma chuva mas só tinha que dar tudo e andar o mais depressa conseguia e não foi a chuva que me fez pensar que tinha que andar mais devagar esforcei-me no entanto a diferença era muito grande para ser reduzida em 29 quilómetros Miguel Barbosa Barbosa tinha já uma vantagem de 1 minuto e 10 sobre Ricardo porém no segundo setor seletivo e em virtude deste ter sido encurtado por pouco mais de 27 quilómetros Barbosa conseguiu gerir a vantagem conquistando assim a vitória nesta primeira edição da Baixa Rota do Douro o troço da tarde não estava fácil estava a chover bastante eram apenas 27 quilómetros não quisemos forçar o andamento havíamos uma toada cautelosa para garantir o resultado que é bastante importante para nós esta vitória aqui e foi isso que fizemos em este primeiro lugar as contas do campeonato ficam para resolver na última ronda da temporada assim se Miguel Barbosa vencer em Porto Alegre campeão e se o vencedor for Ricardo Porém é dele o título nacional de todo o terreno é o fim de mais uma edição de motores máquinas e pilotos estão de regresso dentro de uma semana para lhe dar conta de todas as novidades do desporto automóvel e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti